Vocês vêm comigo, né? Olha lá, pegava. Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 7. Jeremias, capítulo de número 7, versículo 7. Quem achou, diga amém. Tá fraquinho demais, vou dar um momento pra vocês. Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 7. Vocês acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não... Nem deixa de dar frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí mesmo você está, eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra. Nós queremos, Pai, que há um alvo pra ser acertado aqui nessa noite. Pai, há um alvo pra ser acertado aqui nessa conferência, Pai. Todos aqueles que entraram aqui buscando algo do Senhor. Eu quero te pedir pela misericórdia e pela sua infinita graça. Que esses alvos possam ser alcançados aqui nessa tarde. Que vidas possam ser transformadas e libertas pelo poder da tua palavra. Senhor, acerta o seu alvo aqui nessa tarde. Que o teu nome possa ser glorificado eternamente em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ir onde você está aí e fechar a sua Bíblia? Nesses próximos instantes, eu queria conversar com vocês sobre um tema bem diferente. Alguém aqui gosta de biologia na escola? Ou já estudou biologia? E gosta, assim, de biologia de ciência? Muitos poucos. Muitos poucos. Pastor, não é um... That's not a good beginning. Eu não comecei bem. Peguei. Vocês preferem que eu fale de matemática? Aí eu não sei falar de matemática. Eu vou falar de biologia mesmo. Vocês aprendem. Pastor Adriel, não foi muito bom nas coisas que ele fazia na escola, não. Mas biologia, cara. Eu tirei número um do estado de Massachusetts quando eu fiz o MCAS. Não faz isso, não, irmão. Porque o resto eu fui ruim, horrível. Mas na hipótese eu acertei. E hoje eu queria conversar com você um pouco sobre raízes. Porque nós estamos na conferência DIP. E DIP significa profundo. Fundo. E quando eu estava orando e pedindo a Deus para falar algo, eu queria muito falar sobre águas. Sobre estar imerso e estar debaixo das águas. Eu queria pregar sobre Ezequiel. E essa... Quando a Elane conversou comigo. Adriel, você pode pregar. Foi exatamente o que veio na minha mente. Quando eu comecei a estudar, a gente trouxe essa palavra de Jeremias, capítulo 17. Versículo 7. Onde a Bíblia nos compara a uma árvore. Que tem raízes longas que se achegam a um ribeiro. Pastor Adriel, por que a Bíblia nos compara a uma raiz? A uma árvore que tem raízes longas? Eu quero explicar para vocês um pouco. Destrinchar um pouco o que a Bíblia nos diz sobre isso. Raízes, elas só nascem quando algo é plantado. Você já pegou alguma semente na sua casa? Ou talvez seu pai era fazendeiro, sua mãe era fazendeira. Tinha sementes. E você já notou... É o meu microfone, por favor. Você já notou que quando você anda com uma semente no seu bolso. Quando você anda com uma semente na sua mão. E quando você coloca uma semente na sua cabineira da cozinha. Ou você coloca ela dentro de uma gaveta. Nada acontece com essa semente. Nada vai acontecer com ela porque essa mente precisa estar no lugar adequado. Na temperatura certa. Recebendo os certos tipos de nutrientes para que ela possa germinar. Existem pessoas que ainda não entenderam. Que para Deus usar e para Deus fazer. Precisam estar no lugar certo. Com as pessoas certas. Fazendo as coisas certas. Tem pessoas que ainda não entenderam que Deus só faz quando nós estamos no centro da vontade dele. Pastor Adrião. Deus ainda não fez por mim. Deus ainda não se mostrou para mim. Deus ainda não me mostrou onde eu tenho que ir. É porque você não se encontra no momento. No lugar. Na situação correta. Onde Deus tem que te usar. Para você germinar. É impossível uma raiz ou uma semente germinar e dar raízes. Se ela não está no solo adequado. Você precisa entender que para Deus te usar. Você precisa perguntar para Ele. Deus. Esse é o lugar que você quer que eu esteja. O problema. É que nós queremos dar raízes. Onde Deus não nos chamou para dar raízes. E o seguinte é. Uma semente que cai num solo rochoso. Ou num solo que não tem os nutrientes certos. Ela morre. Então talvez aí a sua semente está esterilizada. Simplesmente porque você não a plantou no lugar correto. Mas deixa eu começar a pregar e profetizar para você. Nessa tarde. Eu quero profetizar que Deus vai te colocar no lugar correto. Onde você tem que nascer. Que você vai crescer no momento adequado. Que você vai ser plantado. Onde Deus quer que você seja plantado. Escute aqui. Não é sobre ter a semente. É sobre plantá-la num lugar correto. Porque muitas pessoas recebem a promessa. Eu recebi. Você vai sentar na mesa. E você vai conversar. E asa de avião de ferro. E tal, tal, tal. E tu vai viajar. E tu vai ter. Mas pega a semente e guarda no bolso. Tem que colocá-la debaixo da terra. Tem que colocar ela. E o seguinte. Sementes no bolso não fazem bem a ninguém. Sementes precisam ser enterradas. Escute aqui. Sementes precisam ser escondidas. Para criarem raiz de água. O que as pessoas não entendem. É que a semente sendo mostrada para todos. Nada acontece. Existe um processo e um tempo. Que essa semente precisa estar escondida. Essa semente precisa estar no escuro. Pastor Adriel. Que processo é esse? Deus me dá uma promessa nas minhas mãos. Deus me fez um chamado. Você vai ser pregador. Você vai ser cantor. Mas ninguém quer passar o momento de escuridão. Ninguém quer estar escondido. Mas eu vim trazer uma palavra de Deus. Para você. Nessa manhã. Porque a semente precisa estar escondida. Para que ela cresça. Então deixa eu falar para você. Você não está esquecido. Você está crescendo. Nós precisamos tirar da visão humana. Tirar as vezes do Instagram e do Facebook. E escondermos no secreto com Deus. É por isso que Mateus 6.6. Nos dá uma lição tão linda. Quando você está com problema. Recebe um chamado. Quando Deus fala com você. As coisas estão indo de mal ou pior. O que você faz? Vai lá. Escreve um textão no Facebook. Para você aliviar a sua dor. Não, não, não. O que Deus fala? Entra no seu quarto e fecha a sua porta. Porque lá no esconderijo. Onde ninguém te vê. Onde só Deus te vê. Eu vou estar lá te esperando. Então, ei. Deixa eu falar com você. Pega essa promessa que Deus te deu. Pega esse chamado que Deus te deu aí. Pega aquilo que Ele colocou em sua mão. E hoje. Esconda Ele em nome de Jesus. Pastor Adriel. Você está falando que eu tenho que esconder a minha promessa. Meu Deus do céu. Eu pensava que eu tinha que postar vários vídeos no Instagram. E uma hora eles iam bopar. O problema é que nós queremos crescer. Germinar uma semente em público. Quando na verdade uma semente só é germinada. Quando ela está escondida. Quando essa semente é escondida na escuridão ali. Ela começa a receber os nutrientes. E ela começa a espalhar. Os seus ramos ali pelo chão. Existe uma. E aqui que a biologia vai entrar. Que eu queria conversar com vocês. No momento que a semente é germinada. E ela começa a criar as suas primeiras raízes. Uma das primeiras coisas que se é criada na ponta dessa raiz. É chamado coifa. Fala comigo coifa. É como se uma pessoa que tem a língua presa falasse coisa. Coifa. E o que é? Pastor André, o que é essa tal de coifa? O que é que isso significa? A biologia vai nos dizer que no momento que uma semente é germinada no chão. Ela cria nas suas pontas um certo tipo de proteção. Para que ela não seja atingida por micro-organismos que vêm de fora. E que também ela possa romper o solo onde ela está crescendo. Você vê, tem pessoas que querem fazer as coisas nas próprias forças. Porque eu tenho, porque eu conheço, porque eu sei. Porque eu vou, porque eu tiro, porque eu coloco. Quando na verdade, Deus está te chalando e te dizendo. Sem o Espírito Santo e sem Deus na sua vida, você não pode fazer nada. Quando eu olhei para isso daqui. E hoje nós estamos sendo comparados a essa raiz. Escute aqui. Uma raiz entende que sem a proteção de algo maior. E de algo melhor. Ela não consegue romper o solo que está à sua frente. Ela não consegue evitar os ataques de micro-organismos que tentam derrubar e matar o seu crescimento. Pastor Gabriel, eu não entendo porquê. A minha semente está escondida. A minha semente está lá. Eu passo o meu momento de oração. Eu faço o meu momento de jejum. E eu tenho o meu momento secreto com Deus. Mas quando chega na hora de entregar o tudo para Deus. Está falando, Deus, joga no peito que eu mato. Pode deixar aqui. Aqui é comigo. Deixa que eu faço. Quando Deus está dizendo para você. Tem que esconder e tem que entregar tudo também. Se você não acreditar que Deus pode te proteger. Nós precisamos entender que a proteção de Deus é necessária para o crescimento. Nessa manhã e nessa tarde. Eu preciso falar com você. Você que entrou aqui recebendo ataques de todos os lados. Não sabe como a sua raiz não está crescendo mais. Você não entende porquê o crescimento cessou na sua vida. Você não entende porquê. Você não está dando frutos. E as coisas não estão acontecendo. É porque falta para você o coifa. O que é o coifa? É a proteção. Algo que vem maior e te protege dos problemas que estão ao seu redor. Pastor André, você pode me explicar, por favor? Quem é esse coifa na minha vida? É o Espírito Santo de Deus. Que está do seu lado te envolvendo. E te dizendo, filho, eu estou contigo. Até a consumação dos séculos. Ei, e o seu coifa diz assim. Pode sua mãe te esquecer. Pode o seu pai te esquecer. Pode todo mundo te largar de lado. Mas eu, Senhor, teu Deus, nunca vou te deixar. E nunca vou te desamparar. O justo pode cair sete vezes. Mas sete vezes e Deus está lá para levantar ele. Escute aqui. Você tem andado muito tempo sem a proteção do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas chega. Você chegou até a Deep Conference aqui porque Deus quer te blindar contra as coisas que vêm ao seu redor tentando te destruir. Tentando falar que você tem que parar, que você vai voltar. Que você é semente estragada, que a sua raiz não vale mais para nada. Ei, deixa eu te falar. Apodendo o sangue de Jesus. Quem te chamou é também garantido. E Ele te garante a vitória. Escute aqui. Escute aqui. Você nunca vai esquecer disso. Coifa. C-O-I-F-A. Coifa. Deus é muito perfeito. Não tem como nós penetarmos o solo e quebrarmos a superfície do solo. Sem termos o coifa. A proteção de algo maior. No momento que nós temos essa proteção, a semente agora é apontada no lugar certo. A semente começa a germinar. O coifa é ativado. A proteção da raiz é ativada. Ela começa a crescer. É aqui que nós começamos a falar sobre o crescimento dessa raiz. A Bíblia vai dizer que no momento que essa raiz começa a crescer, ela cresce tanto. Há um certo momento que ela cresce tanto. Que ela começa a quebrar a superfície de cima. Vocês já ouviram falar da história do bambu chinês? Eu acho que todos aqui já ouviram falar que ela demora a mostrar os seus frutos. A sua árvore. Por vários anos. Pessoas plantam ela e esquecem dela por anos. E quando ela cresce, ela cresce em dias, em meses. Quando ela rompe o solo, ela começa a crescer de uma tal maneira. Quando o pessoal assusta, ela já está grande. Só que ninguém entende aqui o bambu chinês. Nesses anos todos de esconderijo. Ele está crescendo a sua raiz. No momento que as pessoas veem que o solo foi quebrado. E que o bambu chinês sai para fora. Já existem já tamanhos grandes, centímetros, metros. De raiz debaixo da terra. Porque é necessário nós passarmos esse tempo. E você vai entender uma coisa que agora. Que a raiz sempre tem que ser maior do que a árvore. Pastor Adriel, me explica isso daí. Se você... A Micaela, a nossa prima estava lá na Califórnia. E ela foi no parque do Yellowstone. Ela viu aquelas sequoias gigantes. E eles dão, sei lá, 30 metros de altura. Uma coisa ridícula de altura. E elas são muito grossas. A grossura dela é quase a grossura, assim, desse palco aqui. Uma coisa louca. Eu fui estudar um pouco sobre essas sequoias. E a biologia vai dizer que essas sequoias, elas têm milhas de raiz. Pode chegar de duas a três milhas de raiz. Gente, você sabe o que é uma milha? Já tentou andar uma milha? Faz tempo que eu não ando uma milha. Mas você já tentou andar uma milha? Ela tem mais de duas milhas de raiz. Mas, pastor Adriano, por que que essa raiz cresce tanto? Por que que ela se espalha tanto? Pra ter essa árvore desse tamanho? Existem milhas de raiz debaixo da terra. Você tem que entender que a fundação das coisas... A fundação das coisas é muito mais importante do que o crescimento. Tem pessoas que se preocupam em crescer. Enquanto deveriam estar preocupando em crescer as suas raízes. Tem pessoas que esquecem que o fundamento é mais importante do que o crescimento. E esquecem que no momento certo, o bambu chinês, depois de alguns anos, começa a crescer. E muitos que tinham esquecido dele, voltam pra ver aquela árvore maravilhosa. Aquela planta maravilhosa. E a palavra de Deus pra você aqui, nessa tarde, é o seguinte. Não se preocupe. Somente procure crescer as suas raízes. Pastor Adriano, e como é que eu cresço as minhas raízes? No conhecimento da palavra. Conhecendo Deus mais no profundo. Você está aqui hoje pra aprender? Como você tem um relacionamento melhor com Deus. Pra que no momento que você quebre a superfície, as pessoas te vejam. Não seja qualquer vento, qualquer pessoa tentando te arrancar. Que consiga arrancar você da terra. Que eles possam ver que você está crescendo. Mas a sua fundação também está em Cristo. Deixa eu te dizer, jovem. Aparecer é muito legal. Mas melhor do que aparecer, é ser. Melhor do que aparecer pras pessoas ao nosso redor. É ser fundado nele. Melhor do que aparecer uma árvore grande. É ter uma raiz que vai durar muito tempo. É ter uma raiz que vai durar muito tempo. Melhor do que aparecer. Quer dizer, por que é tão importante? Explica pra mim. Ter uma raiz tão, tão grande. Você tem que entender que a profundidade é sinônimo de resistência. Vou falar de novo, porque alguns não entenderam. Pra aquela árvore, a profundidade da raiz vai dizer pra ela quantos anos ela vai viver. A profundidade daquela raiz vai dizer se ela vai resistir. Às vezes, eu estava conversando com o meu pai, pastor Ezequiel. Eu falei, pai, eu estava explicando pra ele o que eu ia pregar hoje. E a gente se lembrou, né, sobre o termo crente palmeira. Você já ouviu falar isso? Aquele crente que entorta, irmão. Está lá embaixo. E aquele vento veio, irmão. Entorta, entorta. E parece... Parece que ele vai quebrar. Parece que ele vai... Parece que ele vai... Sair, ser destruído. É diabo, diabo. Está bravo, irmão. Crente palmeira, aquele que parece que vai quebrar, irmão. Entorta todo mundo. Perdeu a casa. Perdeu a família. Perdeu os filhos pra droga. E está falando glória a Deus. Você entende que a palmeira, ela consegue encostar no chão quando o vento vem. E parece que vai derrubar tudo. E está derrubando casa ao redor. Está derrubando placa ao redor. Está derrubando um monte de coisa ao redor. Quebrando tudo. A palmeira, no momento... Ela está lá embaixo. Só que na hora que o vento cessa, no momento que o vento cessa, ela... Ela volta pro mesmo lugar. Escute aqui. Você entende que a palmeira sendo daquele tamanho, a raiz dela é o dobro do tamanho. Mas é porque a palmeira entendeu que pra ela resistir os ventos fortes. Ela precisava estar afundada. Ela precisava estar profunda. Ei, nessa tarde eu vim dizer pra você, jovem. É melhor ser do que parecer. Ei, a pastora dele está demorando demais. Mas espera, porque no momento que você quebrar a superfície... Espera, espera. No momento que você quebrar a superfície... Ei, começa a crescer as suas raízes. Começa a crescer as suas raízes. E no momento certo de Deus, a promessa vai se cumprir. A promessa de Deus está viva. Está viva. Crente palmeira, tu balança pra lá e pra cá. O diabo tenta te derrubar. Mas tu volta pro lugar onde Deus te chamou e te plantou. Estou sentindo Deus demais aqui. Eu estava um dia... Quer dizer, eu estava assistindo minha mãe plantar umas plantinhas na casa dela. Ela falou, Adriel, você poderia, por favor, limpar algumas plantas que estavam aqui? Algumas árvores? Eu notei alguma coisa, Lucas, engraçada. Tinha algumas plantas que eu chegava até nela, pessoal. E com a própria mão eu botava a mão nela e eu... Arrancava muito fácil. Eu começava a ir em outras plantas e eu botava a mão nela e arrancava ela. Muito fácil. Até o momento que eu cheguei em uma árvore um pouco maior. Falei, essa aqui vai ser fácil também. Eu meio que abracei ela assim. Eu dava chute naquele negócio e eu balançava, ela balançava, ela não entendia. Mas eu estava tão fácil. Essa daqui está tão difícil de tirar. E eu, pesquisando sobre raízes, aprendi, pessoal, sobre a definição de raízes rasas. Raízes que crescem para o lado, mas nunca para baixo. Raízes que tomam muito espaço, mas não tomam profundidade. E aí? Eu quero te falar uma coisa aqui. Quero te falar uma coisa. Raiz rasa é fácil de arrancar. Eu falei de novo. Já não entendeu. Raiz rasa é fácil de arrancar. Até o momento que eu cheguei em uma árvore, que a raiz dela é um pouquinho maior. Eu comecei a dar chute nela. Eu comecei a tentar bater nela. E veio meu pai também tentar ajudar a gente. De dois, a gente conseguia arrancar ela. Deixa eu falar um negócio para você. Quando as suas raízes são aprofundadas, é muito difícil te arrancar do lugar onde você está. Tem pessoas que crescem para o lado da influência. Eu conheço tal, eu conheço quem, eu conheço todo mundo. Olha, os braços estão alcançando todo mundo. Mas no momento que vem o vento, no momento que vem o devorador, no momento que vem o diabo. E puxa nela, ele arranca ela do lugar onde Deus tem plantado ela. O problema é que nós queremos alcançar, mas não queremos nos aprofundar. Jovem, eu venho aqui como mensageiro de Deus para dizer para você. Para de preocupar em influência, em chegar, em alcançar quem está do seu lado, em crescer. Começa a se aprofundar em Deus. Começa a se aprofundar em Deus. Começa a se aprofundar em Deus. Ei! Ei! E olha aqui, e olha aqui. Quanto mais fundo, quanto mais fundo, mais resistência. Quanto mais fundo. Quanto mais fundo, maior a resistência. E vem o vento, vem o inimigo. Vem as situações que estão ao seu redor tentando te arrancar. Mas as suas raízes estão profundas. Mas você está aprofundado em Deus. Você falou, é aqui que Deus me plantou? É aqui que eu vou me aprofundar. Pessoas que tentam ser arrancadas de um lado para o outro não conseguem criar raízes. Deus está te dizendo, é hora de fincar as raízes e se aprofundar naquilo que Deus te chamou para ser. Jovem, Deus não te chamou para ficar pulando de galho em galho. Crie raízes. Deus não te chamou para ficar namorando com dez. Crie raízes. Deus não te chamou para você ficar correndo para um lado para outro de igreja procurando o spot do momento. A igreja que é a mais top do momento. Não, não. Deus disse, crie raízes. Aonde eu te colocar crie raízes? Mas, pastor Adriel, parece que não é o melhor lugar para mim crie raízes. Se Deus te colocou lá, o melhor lugar para você está. Pastor Adriel, mas lá não tem um pelão top deste ali inteiro. Lá não tem um pastor top assim com sapato bonito assim. O que eu faço, pastor Adriel? O problema é que as pessoas nem dão uma chance. Deus te plantou, Deus te colocou. Você precisa dar uma chance. Você precisa criar raízes. Se aprofunde aonde Deus te colocou. Jovens, escuta aqui. Não seja raiz rasa. Raiz profunda é muito difícil de arrancar. Faz o seguinte, você vai lembrar dessa frase aqui. Quem não se aprofunda, facilmente é arrancado. Escreva isso em algum lugar. Quem não se aprofunda, facilmente é arrancado. Raiz rasa. Raiz rasa. Qualquer pessoa te arranca. Qualquer pessoa te tira do lugar. Você não tem proteção. Não tem. Não tem. Não está plantado no lugar correto. Você pergunta a Deus, por que não está acontecendo comigo? Existe um step by step. Existe passos que precisam ser tomados. Para que as coisas ocorram da maneira correta. Escute aqui. Pastor Adriel. Então o que acontece? As raízes começam a se espalhar pelo chão. Começa a crescer. Começa a tomar o seu espaço. E não somente elas vão para os lados. Mas elas também se aprofundam mais. No momento que ela quebra a superfície do solo. Ela se torna uma planta. Se torna uma árvore. Existe um momento certo. Para que isso aconteça na sua vida. Existe um momento certo. Eu tenho certeza que todos que estamos aqui hoje. Já passamos algum tipo de processo com Deus. Enquanto nós tentamos. Às vezes. Tentamos adiantar o processo. E tentamos. Tentamos dizer para Deus. O momento que nós precisamos crescer. E quebrar a superfície. Mas o que existe de pessoas que foram arrancadas. Por simplesmente não esperarem o tempo. Podiam ser afastar. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Jovem. Pastor Adriano. Esse negócio de esperar tempo. Esperar tempo. Esperar tempo. É tão difícil. Yes. Mas a Bíblia é clara. A crise é a x-treme. Dizem que tudo. Tudo tem um tempo. Tudo. 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 Tudo tem um tempo. Pastor Adriano. Então o que isso quer dizer? O que é que há tempo para ficar escondido? Há tempo de você. Parecer que não está sendo influente. No seu. No seu. No seu círculo de amizade. No seu trabalho. Espere um pouco. Espere e veja o que Deus faça com você. Ele vai fazer com você. Espere. O crescimento precisa vir. No momento que essas raízes se espalham pelo chão. Ela começa agora a ficar uma raiz forte. Ela começa a se aprofundar e começa a se escondir para os lados também. Ela cresce a superfície. Ela vira uma árvore. Começa a dar os seus frutos. Uma coisa interessante sobre a raiz. E aqui eu quero começar a terminar essa simples mensagem dizendo para vocês. Uma árvore. Ela nunca na sua vida inteira. Enquanto ela está produzindo frutos. A raiz dela, Tiago, continua crescendo. Tem pessoas que, no momento que dão frutos, dizem, não preciso mais crescer. Não preciso mais me aprofundar. Dei frutos. Ok, o meu crescimento acaba por aqui. Mas Deus está nos chamando para o contrário. Deus está falando o seguinte. Quanto mais fruto der, maior a raiz. Quanto mais fruto, maior a raiz. Quanto mais folhas, quanto mais flores. Quanto mais bonito, mais raiz. Quanto mais alto, mais raiz. Quanto mais largo, mais raiz. Quanto mais influência, mais raiz. Quanto parece que está tudo de bem, mais raiz. Quando parece que você conhece tudo, sabe muito. Prega bem, canta bem, fala bem. Fala tudo bem. Mais raiz. Mas Deus está te dizendo. Quanto mais você desce, mais você cresce. Quanto mais você desce, mais você cresce. E as pessoas não entendem que o caminho do crescimento. Entenda aqui, pastor Marcelinho. Aquilo que eu falei no começo. Que as pessoas não entendem. Que a raiz sempre tem que ser maior do que a árvore. Porque se a raiz é menor do que o que está para fora da terra. Ela não aguenta. Ela não suporta o peso dos frutos. É por isso, Tiago, que às vezes nós vemos. Bantes árvores no meio da floresta caindo. Como que um gigante desse tamanho caiu. É porque as raízes se aprodesceram. É porque o que sustentava debaixo da terra já não existe mais. O crescimento de cima foi maior do que o crescimento de baixo. E sabe o que acontece? Quando isso acontece, cai. E por isso, jovem, que você está aqui hoje. Não aprendendo. Aqui não é o Grow Conference. Aqui não é a conferência crescer. Aqui é a conferência fundo. Deep. Porque sabe, um dos nossos core values das nossas colunas aqui da igreja é o legado. Porque o que adianta o pastor Andréu pegar bonito aqui hoje e em cinco anos você perder a sua salvação? Você esquecer quem é Jesus? Legado significa que você carrega aquilo que a pessoa antes de você trouxe. E você continua fazendo aquilo. E a única maneira de deixar legado nessa terra é criando raízes profundas. E eu vou repetir aquilo que eu sempre falo aqui. El Shaddai nunca vai ser maior que ninguém. Sabe por que, professora Marcelene? Porque enquanto a gente cresce aqui em cima, as pessoas não veem mais no esconderijo. Nós estamos crescendo para baixo também. E nós queremos aprofundar as nossas raízes. E queremos alcançar mais pessoas aos nossos lados. E queremos descer. Enquanto nós tivermos a mentalidade que nós só crescemos porque aí embaixo nós crescemos também. Deus pode te levar a qualquer altura. Você lembra daquela árvore que eu te falei de 30 metros? Você lembra? Por que existe igreja de 5 mil, 10 mil, 15 mil? Pong Yuxu lá na Coreia do Sul que tem milhares de pessoas, milhões de pessoas em sua igreja? É porque a base é muito grande. A fundação é muito forte. Pastor Adriel, eu queria muito crescer. Eu quero ser um jovem cheio do santo. Eu quero ser um jovem que prega, que profetiza, que fala. Que as coisas acontecem, que eu libere a cura e a cura seja realizada. O que é que eu preciso fazer? Pastor Adriel, eu preciso estudar muito. Sim, você precisa estudar muito. Pastor Adriel, eu preciso orar muito. Sim, você precisa orar muito. Pastor Adriel, eu preciso pegar meu microfone mais. Sim, você também precisa pegar meu microfone mais. Mas qualquer coisa mais importante que eu tenho que fazer, Pastor Adriel. Me explica, por favor. É crescer no escondido. Microfone é fruto. Pastor Adriel. Altar é fruto. Influência é fruto. Momento a sós com Jesus. É crescimento de raiz. Momentos a sós com Jesus. É crescimento de raiz. O que adianta eu ser grandão aqui em cima e minha raiz está fraca, eu vou cair um dia. O que adianta eu ter tudo? Todos os frutos, todas as flores. O que adianta eu ter tudo? E ter dinheiro, e ter fama, e ter amigos, e ter carros, e casas, e whatever. E o que adianta eu ter isso tudo se eu não tiver a presença de Deus na minha vida? O que adianta eu ter todas essas coisas? Ter, fazer, é bom. E se eu não tiver a presença de Deus na minha vida? Se Mateus 6,6 não é uma realidade na minha vida? Se é o meu relacionamento com o meu pai, Celestial, não é existente. O que adianta eu crescer? Se no futuro, tudo o que me espera é uma caída muito grande. Jovem. Deus nunca te chamou para crescer para cima. Como assim, Pastor Del? Crescer para cima é só consequência de crescer para baixo. Você só cresce para cima. Você só consegue quebrar o solo. Porque existe uma fundação que foi criada. Mas o que acontece, Pastor Adriano? Eu sou uma árvore cortada. Minha vida é errada. Eu sou um jovem difícil de lidar. É difícil eu ficar na presença de Deus. Eu me sinto como uma árvore cortada. Eu me sinto como uma pessoa fora, um peixe fora d'água. Eu me sinto perdido no meio desses jovens cheios de Deus. Desses jovens que emanam a presença de Deus. Assim, eu me sinto perdido. Eu me sinto verdadeiramente uma árvore cortada. E aqui eu quero te dar, eu quero te dar o último fato de biologia para nós começarmos a acabar aqui. Uma árvore cortada continua crescendo suas raízes até sete anos. Uma árvore que já foi cortada por cima, Pastor Abastrânio. Se cuidada com o tempo e regada com o amor, ela cria uma árvore novamente. Pastor Adriel, eu sou uma árvore cortada. Só que todos nós cometemos erros e todos nós temos nossas dificuldades, eu entendo. E talvez até você foi cortado, mas uma coisa que eu quero que você entenda é que as raízes, mesmo depois que você foi cortado, se elas são profundas o suficiente, elas continuam a crescer. Porque onde você está fundado e onde você está baseado, é muito maior do que o corte que aconteceu com a sua árvore. Onde você foi plantado e onde você foi escolhido e chamado para estar, é bem maior do que os cortes que as vidas te deram. E eu estou aqui hoje para profetizar para você que se sente como uma árvore cortada, que já não dá mais fruto, que já não tem mais beleza, que parece que não tem mais esperança para você, que parece que as coisas estão indo de mal ou pior. Só falta a raiz morrer cortada em cima. Com certeza está dizendo, essa árvore não vale mais. Estou dizendo, com certeza essa raiz não vai dar nada. Nunca mais vai dar fruto, nunca mais vai dar flor. Mas eu vim aqui profetizar para você, a raiz está viva. Enquanto estiver descendo, há esperança para crescer. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Escute. Pastor Adrião, faz muito tempo que eu não dou fruto. Ainda tem vida aí, pastora. Você lembra? O que eu disse aqui, que é muito melhor ser do que parecer. É muito melhor nós estarmos... Pode até ter te cortado, irmão. Olha, a gente tinha uma árvore cortada, né, professora Marcelino, do lado da nossa casa. Cara, a gente já bateu com o carro naquela árvore. Só que aquela árvore, a gente nunca parou para cuidar dela. Nunca paramos para tomar conta dela. Ela foi cortada. Ela só estava ali como um problema. E às vezes as pessoas te olham. E esse é o erro das pessoas, que elas não conseguem ver o que está debaixo da superfície. E é só Deus que entende o que está debaixo da terra. E as pessoas olham para você e te veem apenas como um problema, um empecilho no caminho. Falam, esse daí um dia era árvore. Mas nunca mais vai voltar a viver. Mas em nome de Jesus, jovem, você veio aqui hoje para entender que há esperança para a sua vida. Há esperança para a sua vida. Agora, o pastor Adriel, com 15, 16, 17 anos de idade, me frustrei com a igreja. Saí, saí assim, né, irmão? Eu tocava na igreja ainda, fazia as coisas na igreja, mas o meu interesse estava totalmente fora. Fiz algumas coisas que não eram para eu ter feito. Realmente me dava como uma árvore cortada, uma árvore sem frutos, uma árvore incapaz de produzir frutos. Eu olhava para mim mesmo e disse, ah, não há condições de o pastor Adriel produzir nada. E às vezes você está aqui dentro hoje, olhando para você mesmo e está dizendo, é impossível. Não há condições, não há, ao meu ver, e ao ver das pessoas, não há condição de eu reviver. Mas eu quero dizer que ao meu ver e ao ver das pessoas, realmente está ruim o negócio, está feio, está cortado, parece que ninguém está te vendo. Mas aos olhos de Deus, ele vê, Gustavo, aonde ninguém vê. Ele está vendo você e está dizendo, se aprofunde mais. Que no momento que você, acontece alguma coisa, você for cortado, ainda vai haver uma esperança para você reviver. O problema é que nós temos crentes fracos, que não se aprofundam em Deus. Querem crescer. O primeiro vento que vem, leva a planta com a raiz, com tudo. E arranca, é onde ela estava plantada. E ela já não é mais a mesma árvore. Você já viu, é muito difícil uma árvore que é arrancada pela sua raiz. Se ela for jogada de qualquer jeito, ela cria a raiz de novo e cresce. Não, ela precisa ser plantada novamente. Talvez você está aqui hoje, pastor Adriel, já foi arrancado há muito tempo. E diz, ok, porque é o jardineiro Jesus. Ele está aqui hoje, está dizendo, pode deixar, fica tranquilo. Eu curo as suas feridas, eu limpo os seus pecados. Eu te digo, filho e filha, você é meu. Você faz parte de uma nação santa. E o sacerdócio escolhido, você é meu, você é minha. E ele diz, ainda há esperança para você. Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo, por favor. Olha aqui, nós voltamos para Jeremias 17. E aqui eu quero acabar. Versículo 8 diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende, que cresce as suas raízes para o ribeiro. E aqui o crescimento veio. E quando o crescimento veio, ele não receia quando vem um calor. O calor já não é problema mais. E é só a folha ficar verde. E no ano da sequidão, quando tudo parece que está indo errado, ele não se perturba. E a coisa mais importante, o artículo aqui, e aqui eu quero acabar, que diz assim, e ele não deixa de dar frutos. Quando eu li isso daqui, eu lixe Jeremias 17, essa árvore, cresce as suas raízes. Cria árvore maravilhosa. Eita, cria-se uma árvore maravilhosa. Essa árvore que se estende até o ribeiro, agora ela tem nutrição para as suas raízes. Só que se a Bíblia diz que essa árvore, ela ainda dá frutos no meio de todos esses problemas, quer dizer que existem árvores que não dão frutos quando esses problemas vêm. E hoje aqui a pergunta para você é o seguinte, será que você está enraizado o suficiente, para que mesmo com o vento, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, mesmo com o diabo tentando você, você consiga dar frutos para o Espírito. e nessa noite já, jovem, nesse final de tarde, eu quero dizer para você, escolha dar frutos. Escolha estar embasado e profundo na Palavra de Deus. Eu quero orar por você agora. E nesse momento eu queria convidar você aqui na frente e dizer assim, Pastor Adriel, eu preciso me aprofundar mais em Deus. Essa conferência é sobre se aprofundar e sobre ser, sobre estar mais fundo em Deus. Se você é jovem, adulto que está aqui hoje, você diz, Pastor Adriel, eu preciso, a minha raiz está muito rara. Parece que qualquer coisa consegue me arrancar da igreja. Parece que qualquer pessoa consegue me arrancar e me tirar da posição que Deus me colocou. Cadê você, jovem? Eu quero que você corgue para frente, que você está precisando se aprofundar mais em Deus. Se você está precisando e quer ser mais cheio de Deus, eu quero que você corgue na frente para que você possa ser tocado por Deus. Se você fala, Pastor Adriel, realmente eu preciso estar mais cheio. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. Eu preciso estar mais dentro das coisas que Deus tem para mim. Nós andamos voados e perdemos e perdemos as rédeas. Enquanto você está correndo aqui para frente, escute aqui, você que precisa se aprofundar em Deus, corre. Aí, Pastor Wellington, se a raiz boa e se a história da raiz acabasse por aí, estava tudo top. só que existem, Pastor Wellington, umas raízes chamadas raízes aéreas que me assustou um pouco. Raízes aéreas são aquelas que trazem prejuízo à planta. Raízes que trazem prejuízo à planta. E uma das aquelas que eu quero falar aqui é a raiz estranguladora. O que é isso, Pastor Adriel? Raiz aérea estranguladora é o seguinte, ela não consegue ver a planta que está do lado dela crescendo. Então, o que ela faz? Ela envolve essa planta e com o tempo ela consegue matar a raiz da pessoa que está ao lado. E nessa tarde eu quero dizer para você, Deus não te chamou para você estrangular raiz de ninguém. Deus te chamou para você crescer no seu próprio espaço. Para você crescer onde Deus te colocou, jovem. Não há necessidade de nós estrangularmos ninguém do nosso lado, de matarmos o sonho de ninguém, de matarmos a visão de ninguém, de fazermos e rimos da visão de ninguém. Deus te chamou para ter suas próprias visões, para ter o seu próprio chamado. Então, nessa tarde, se você está aí, está precisando, existem jovens aqui chorando aqui na frente, ajoelhados aqui, e eu quero cantar com vocês um pouco, até vergonha de cantar na frente do Lux, mas você sabe que Deus tem algo diferente para derramar aqui e é só o começo daquilo que está sendo feito aqui. Eu vejo jovens chorando. Eu quero que a igreja estenda a mão para cá. Cadê os extercessores? Você que está aí no seu banco, comece a estender as mãos aqui, Deus trouxe esses jovens para ter a vida transformada aqui hoje. Isso, vai Deus, comece a agir. Deus, eu vejo o lago, mas os óculos... me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumir, eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir, eu sou... Cante o Shadai Maio! O fogo em teus olhos tu fez eu me apaixonar... Queimou todos os outros amores... Queimou todos os outros amores... Queimou todos os outros amores... Queimou todos os outros amores Onde você tá aí agora? Começa a falar com Deus, vai Existem jovens querendo ser transformados aqui na frente E nós vamos começar a cantar aqui agora E você vai cantar juntamente conosco Nós somos uma igreja com fome, com sede do Espírito Santo Nós queremos ver o agir de Deus e vida transformadas aqui também Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode se queimar Pode se queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode se queimar Pode se queimar E eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode se queimar Pode se queimar E eu ainda tenho fome E eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha E pode se queimar Vamos lá Pode se queimar E nos tornamos responsáveis A chama Não vai apagar Que nos tornamos responsáveis Que nos tornamos responsáveis Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Eu ainda tenho fome Pode se queimar 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 Amém.